E aí, moçada forrozeira, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, juntinho com vocês, dividindo esse espaço maravilhoso, fazer mais uma música para a gente, curtindo juntinho. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado a todos que se inscreveram nesse canal. Quem não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, aperta o sino. E eu vou por aqui, tocando esses forrozinhos maravilhosos, beleza? Vem comigo, minha joia, Civaldo Andrade. Não tem mais, a boiada andolente a cantar. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eeeh, gato Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tu tão Seu nome é esquecido na sequebrada do sertão Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eeeh, gato Sacudido numa cova Desprezado do Senhor Só lembrado do cachorro que ainda chora sua dor É demais Tanta dor A chorar com amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Eeeh, gato Eeeh, gato Eeeh, gato Eeeh, gato Eeeh, gato